Olá pessoal, boa noite a todas e todos, passando aqui para a gente celebrar junto com você, povo brasileiro. Agora é oficial, Bolsonaro é indiciado por tentativa de golpe de Estado. Fique até o final, é um vídeo curto para a gente trazer mais alguns detalhes sobre esse momento importante histórico da política brasileira. Eu quero antes pedir que você, por favor, se inscreva no canal, apresente o canal para amigos e amigas e, se puder, apoie financeiramente o canal. Está aqui a nossa chave Pix. Nosso canal, como a maioria dos canais, produz uma grande quantidade de conteúdo diariamente. Então, nos apoie. Você sabe que Bolsonaro sabia do plano para matar Lula. Foi o que concluiu a Polícia Federal. O relatório final do inquérito do golpe afirmará, e está afirmando, está afirmando, que o então presidente tinha pleno conhecimento do plano. Bolsonaro, depois que ficou sabendo do indiciamento pela Polícia Federal, Bolsonaro, reclamou, atacou o Alexandre de Moraes e prometeu lutar na Procuradoria Geral da República para evitar a denúncia. Bolsonaro poderá ser julgado entre abril e junho do próximo ano. Aí é cadeia até julho. Cadeia até julho. E olha, pessoal, que o povo brasileiro, que está celebrando nesse momento, está comemorando nesse momento, esperou muito tempo. Agora, em dezembro, finalzinho do mês de dezembro, completa exatamente dois anos que o governo Lula 3 começou. E o Bolsonaro passou quatro anos falando em golpe. Passou quatro anos falando em ficar no poder. Passou quatro anos atacando a democracia. Quatro anos estressando a sociedade brasileira e espalhando o ódio e a violência. No último ano, do desgoverno dele, que foi em 1922, ele aprofundou, radicalizou as críticas, os ataques contra o sistema eleitoral e contra a democracia brasileira. Crimes atribuídos a Bolsonaro somam 30 anos de prisão. Então, terminou o julgamento, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Então, está aqui a matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal pela tentativa de golpe de Estado, que cabeçou a partir dos últimos dias de 1922, após ser derrotado nas urnas pelo Lula. Vários outros integrantes do seu governo, aproximadamente 35 pessoas, também foram indiciados pela Polícia Federal. Com 884 páginas, o inquérito policial foi concluído no início da tarde desta quinta-feira e agora será entregue ao Supremo ainda hoje. Desde já, a Procuradoria-Geral da República é quem fica incumbida de denunciar ou não os indiciados para que os réus, em caso de aceitação da denúncia, sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Na lista tem o próprio Bolsonaro, o Walter Braga Neto, o Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, Valdemar Costa Neto, está legal? Ailton Gonçalves Moraes Barros, Alexandre Cartilho Bittencourt, Almir Garnier Santos, Amaury Férez Saad, Anderson Gustavos Torres, o Anderson Lima de Moura e por aí vai. São mais de 35 entre Bolsonaro e colaboradores golpistas. E o que a gente leu também é que o Supremo Tribunal Federal está pedindo para que a Procuradoria-Geral da República tenha um tempo limite para dar resposta se vai denunciar esse grupo de golpistas ou vai arquivar. Então ele não vai ficar aí enrolando. Não vai ficar enrolando porque a ideia é que até abril e junho do próximo ano o Bolsonaro seja julgado e colocado na prisão. comente, compartilhe, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.